Cavaleiros, volume 6 Porque o amor está sempre na moda Cavaleiros, o amor Posso dar meu peso em ouro se você me amar Eu daria meu mundo por um segundo do teu olhar Do que adianta ser um rei e não ter seu amor De que vale meu trono, se não tenho você por perto Meu reino é vazio, é deserto Sardim que não tem flor Me dê a sua mão, você sua rainha, vou te coroar Me dá seu coração, que eu te dou meu castelo pra você reinar Minha princesa, de que vale todo meu tesouro Se eu não tenho o que é mais precioso do que o ouro O meu amor, o meu amor Bataria no meu trono por uma cadeira de um plebeu Eu daria minha vida, minha alma por um beijo seu Que rei sou eu Que rei sou eu Sem o meu amor Que rei sou eu Sem o meu calor Eu daria o meu trono por uma cadeira de um plebeu Eu daria minha vida, minha alma por um beijo seu Que rei sou eu Sem o meu amor Que rei sou eu Sem o meu calor Me dê a sua mão, você sua rainha, vou te coroar Me dá seu coração, que eu te dou meu castelo pra você reinar Minha princesa, de que vale todo meu tesouro Se eu não tenho o que é mais precioso do que o ouro O meu amor, o meu amor Eu daria minha vida, minha alma por uma cadeira de um plebeu Eu daria minha vida, minha alma por um beijo seu Que rei sou eu Sem o meu amor Que rei sou eu Sem o meu calor Eu daria minha vida, minha alma por um beijo seu Minha alma por um beijo seu Que rei sou eu Sem o meu amor Que rei sou eu Sem o meu calor Sem o meu calor Sem o meu calor